Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o professor Darlan e esta é a nossa aula número 13. Hoje nós vamos estudar sobre os elementos de persuasão. Então, pessoal, em um diálogo, em uma conversação, nós precisamos de expor o nosso ponto de vista, não é verdade? Nós precisamos de argumentar, contra-argumentar. Muitas vezes nós concordamos e discordamos com alguém. Então, nessa aula de hoje nós vamos aprender algumas palavras que fazem parte desse processo, viu pessoal? Então, observem esse slide aí na tela. Observa que a mulher na sala, ela fala com o super-homem, né? O super-homem está lá sentado no sofá, lendo o jornal, dizendo, fique em casa. E ela diz o seguinte, Aren't you going to do something to fight the coronavirus? Pessoal, veja que something está escrito aí de vermelho, né? Destacado. Ou seja, ela já está cobrando dele um posicionamento, uma atitude. Esse something é uma dessas palavras, tá pessoal? Dos elementos de persuasão, certo? Continuando então, olha só esse slide. Nós temos várias partes ou vários setores, tá? Dentro desse assunto. Nós podemos falar sobre adição, né? Addition. Sobre contraste. Quando nós vamos contrastar alguma ideia, algum argumento. Giving examples. Que nós vamos, nesse caso aí, justificar, explanar, né? Sobre o nosso argumento. Então, eu vou colocar aqui no quadro para a gente, a primeira frase aí sobre addition, certo pessoal? Então, sobre addition, olha só o que nós temos. Palmas Homeschool. É o nome da nossa plataforma, onde vocês conseguem fazer os exercícios. Palmas Homeschool. And. Vamos grifar aqui o and. YouTube. Are both. São ambos. São ambos. Important. Tools. Pessoal, então observem. Palmas Homeschool and YouTube are both. Important tools. Ou seja, a plataforma do Palmas Homeschool e YouTube são dois, ambos, né? Importantes ferramentas para nós. Então, aí, nesse caso, nós temos dois elementos impondo adição, né? Nós temos o and, que é a conjunção, e nós temos o both, né? Both, que significa ambos ou ambas. Agora, pessoal, quando a gente quer contrastar uma ideia, nós usamos aí elementos que expressam contraste, né? A nossa segunda frase, ela vai expressar justamente contraste. Observem. While I explain, while I explain, you listen to me. Sendo assim, enquanto eu explico, while I explain, you listen to me. Nós temos aqui a palavra, então, while, certo, pessoal? While, while indicando esse tempo, né? De enquanto eu explico, você me escuta, você me ouve. Então, isso aqui está classificado dentro de contraste. É uma palavra que ela expressa contraste, certo, gente? Vamos para a nossa terceira frase agora, falando sobre exemplos, justificativa, certo? No nosso slide, o que é que nós temos falando sobre exemplos e sobre as justificativas? Vamos ver o slide. Giving examples. Nós temos such as, like, for example, for instance, namely, specially, in particular. Todas essas palavras, elas servem para dar exemplos, né? De algo que estamos argumentando. Então, olha só a nossa frase aí no slide. I would like to write an essay. For example, you could tell me about your family and siblings. Eu gostaria de escrever uma redação, né? Por exemplo, você poderia me falar sobre sua família e seus irmãos e irmãs, siblings, irmãos e irmãs. Nós usamos aí, for example. Justamente para dar exemplo, nós usamos a expressão aí, for example. Agora, pessoal, observem essa outra frase aqui no quadro, falando sobre exemplos. Eu vou comprar isto, eu irei comprar isto, né? Agora, eu vou ter que exemplificar, né? Dizer por quê. I will buy it, specially, specially because it's cheap. Especialmente porque está barato. I will buy it, specially because it's cheap. Eu vou comprar isto, especialmente porque está barato. Então, aqui eu tenho specially, né? Justificando aí, dando o exemplo. Tá certo, pessoal? Nossa frase número 3. Bom, então nós já falamos sobre adição, nós já falamos sobre contraste e nós já falamos sobre os exemplos. Continuando, então. Então, agora nós temos para finalizar, cause, reason e nós temos também effect, result. Vamos começar, né? Vamos continuar por cause and reason. Muito bem. Então, fica assim, pessoal. As palavras que vão compor cause and reason são as seguintes. As, because, because of, since, for this reason, due to, so, as a result. Todas essas palavras aí, elas são usadas para expressar uma razão, um motivo, justificar algo, né? A frase que nós temos para ilustrar isso aí é a seguinte. We, unfortunately, had to live early as our child was will and we had to rush home. Então, diz o seguinte, nós, infelizmente, temos que sair cedo, tivemos que sair cedo, né? Por quê? Já que a nossa criança, né? Estava doente e nós tivemos que correr para casa. Então, es é a palavra que vai expressar aí a razão, a causa, o motivo, porque nós tivemos que sair cedo, porque nossa criança estava doente. Vamos para uma frase aqui no quadro agora, falando, né, sobre a causa, tá? Ou razão. Beleza, pessoal? Number four. Então, só para complementar o que vocês já viram no slide, nós vamos colocar uma outra frase aqui, olha só. She is not, quer dizer, o is not, eu posso juntar, eu posso colocar she isn't. Não é uma obrigação você fazer estas abreviações, mas se você quiser, você pode juntar is not. She is not going to travel. Ah, ela não vai viajar, ela não irá viajar. She is not going to travel. Due to, pessoal, due to, significa devido ao ou devido a. Então, she is not going to travel due to coronavirus. Coronavírus. Coronavírus. She is not going to travel due to coronavirus. Ou seja, ela não irá viajar. Ela não vai viajar devido ao coronavírus. E assim, nós colocamos aí, pessoal, due to, falando especificamente sobre uma causa, sobre um motivo, né? Esse é o motivo pelo qual ela não irá viajar. Cause and reason. Então, isso aqui expressa uma causa, uma razão, certo? Vamos continuar, então, observando o nosso slide. Agora, nós temos palavras sobre effect and result. ou seja, efeito e resultado, né? Vocês podem até achar um pouquinho semelhante, parecido com causa e razão, motivo, mas a gente distingue isso aí pelo contexto, pela situação. Quais palavras são essas, professor? Relacionadas à causa, né? E ao resultado. Efeito e resultado, desculpa. Nós temos therefore, so, consequently, as a result, for this reason, that. Então, essas palavras, pessoal, elas mostram efeito e resultado na nossa frase. Lembrando que a ideia é qual? A ideia é argumentar, é concordar, é discordar no diálogo, certo, pessoal? Então, para isso, nós precisamos dessas palavras bem definidas e bem empregadas, né? Dentro das nossas frases. Não só na parte escrita, mas também no diálogo, no dia a dia, quando nós vamos conversar com alguém. Vamos lá, então? A nossa frase aí no slide é a seguinte. My team lost the last game of the season. As a result, they didn't win the title this year, ou seja, meu time perdeu o último jogo da temporada, né? Como um resultado disso, né? Eles não vão ganhar o título este ano, certo, pessoal? Então, as a result, expressando aí um efeito, um resultado. Eu vou colocar aqui na tela mais uma frase para ilustrar, tá certo? Para ilustrar aí a nossa ideia de efeito e de resultado. Vamos lá, então? É a nossa frase número 5. Number 5. Pessoal, então, olha só. It's really hot. Está realmente quente, né? It's really hot. Really vai enfatizar aqui o meu adjetivo hot. Está realmente quente. So, então, esse então aqui, ó, ele já expressa resultado, tá certo? Efeito. It's really hot. So, I am going to take a shower. Pessoal, então, está muito quente, né? Está muito quente, então, eu vou tomar um banho. Obviamente, um banho frio para matar o calor. So, expressa, nesse caso aí, o resultado, tá certo? O efeito de algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Recapitulando, pessoal. Então, na frase número 1. Palmas, homeschool, and YouTube are both important tools. Aqui, nesse caso, eu tenho a ideia de adição, certo? Isso aqui é representado pelo and, que significa em português, o nosso e, né? E aqui, both, ambos ou ambas, os dois, né? Que também dá ideia de adição, de somar, de colocar, agregar, né? Aí, no grupo de ideias. Number two. Então, eu tenho aqui, né? While I explain, you listen to me. Aqui, pessoal, é expressando ideias contrárias, opostas. É contrast, contrast, né? While I explain, you listen to me. Enquanto. While significa enquanto. Eu escrevo, eu explico, você me ouve, você me escuta. Number three. I will buy it. Quer dizer, eu irei comprar isto. Eu vou comprar isto. Especially because it's cheap. Especially because it's cheap. Então, eu vou comprar isto, especialmente porque está barato. Especially. Aqui, nesse caso, vai dar a ideia de uma justificativa, né? Uma justificativa. Então, por que que eu vou comprar isto? Por que, né? Especialmente porque está barato. Cheap. É o adjetivo barato. Number four. A nossa frase aí, número quatro. She is not going to travel due to coronavirus. Is not. É aquilo que eu disse anteriormente. Você pode juntar na mesma frase se você quiser. Não é uma obrigação você fazer abreviações. Principalmente se você for escrever um texto formal, se você for fazer algo no ambiente acadêmico, um texto para uma entrevista de emprego ou algo nesse sentido. Aí, você evita abreviações. Mas, caso você queira, o is not vai ficar isn't. Isn't. Você junta is not. Pessoal, eu vou colocar aqui no finalzinho, ó, sobre a abreviação que eu estou falando aí para vocês. Isn't é a junção do is mais o not. She isn't going to travel due to coronavirus. Due to, devido ao coronavírus. Due to. Então, esta é a nossa palavra-chave aqui dentro desta frase. Beleza? Number five. Número cinco, então, o que nós temos aqui no número cinco, pessoal? Número cinco, efeito e resultado. It's really hot. Está realmente quente. So, como resultado disto, né? Então, so, nesse contexto, significa então. So, I am going to take a shower. Então, eu irei tomar um banho. Obviamente, um banho frio, um banho de piscina, um banho de rio, um banho de chuveiro, enfim, né? Sou expressando aí o resultado de uma ação, o resultado de uma situação, uma consequência. Pelo fato de estar muito quente, então eu vou tomar um banho. E assim, pessoal, nós fechamos a explicação com estas cinco frases, né? É claro que existem inúmeras palavras mostrando essas ideias de adição, de contraste, de justificativa dentro de um diálogo, né? Nós também temos isso na nossa língua portuguesa. O que nós temos que fazer em inglês é treinar, treinar bastante as quatro habilidades. Nós temos ouvir, falar, ler e escrever. Isso não só em inglês, mas em qualquer idioma nós precisamos treinar estas quatro habilidades. A primeira é ouvir, depois falar, depois ler e escrever. Dessa forma você agrega mais e mais vocabulário aí no seu repertório. As palavras, as estruturas, elas vão ficando cada vez mais fáceis. Esse é o segredo. Fazer com calma, fazer com paciência, fazer de novo. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Bye, bye.